Bom, segunda-feira saiu o boletim Focus, Denise Campos de Toledo. É, o boletim Focus, claro, acabou refletindo o PIB da semana passada, que veio acima das projeções. Se previa alguma coisa em torno de 0,2%, veio 0,4%, com alguns dados mais favoráveis de alguns setores, como é o caso da construção, e aí o mercado elevou a projeção do PIB deste ano, de 0,8%, para 0,87%. Não é nenhuma maravilha, se conta com o crescimento de 0,87%, com todo o atraso que nós temos desde a recessão econômica, mas, de qualquer forma, houve impacto para o ano que vem, fica mantida a previsão de 2,10%, que é mais ou menos a mesma que o governo está trabalhando. Na sexta-feira, o governo anunciou o orçamento para o próximo ano, e ele reduziu a própria projeção de crescimento da economia para apenas 2,17%, portanto, é bem próximo desses 2,10%. A economia ainda tem vários problemas para conseguir engatar um crescimento vigoroso, de fato. O governo constatou isso até da incapacidade de conseguir avançar com os investimentos, o setor público, de acordo com o orçamento do governo, teria no ano que vem o menor nível de investimentos em 13 anos. Então, tudo isso acaba travando o crescimento, mas houve a repercussão do PIB em relação à inflação, novo corte, inflação definitivamente não é problema no que se refere até à política de juros. A previsão para este ano é de IPCA em 3,59%, ano que vem 3,85%, bem abaixo do centro da meta, e o mercado com isso conta com a taxa básica de juros caindo para 5% até o final deste ano. Então, taxa básica deve testar novos pisos históricos, ela já está no menor nível já registrada. Agora, é importante que se trabalhe na questão do custo do crédito. Quando se fala em retomada do crescimento, é importante que essa redução da Selic chegue para o consumidor final, com uma redução do custo das taxas que são cobradas nas várias linhas de crédito, que essa é outra trava que se coloca na retomada do crescimento. Crédito elevado inibe o consumo.